A mensagem que você quer assistir já vai começar. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Canal TR Valdir Brasil Que a paz de Cristo invada o teu coração. Amém! Nós estamos direto do Templo do Sei de Itaipu e nós temos um tema para compartilhar com você. Santidade ao Senhor! Livro de Levítico, capítulo 20, verso 7. Palavras do Senhor Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Muitas pessoas pensam que essa palavra está fora de moda. Santificação. Alguns até comentam, pastor, isso é no Antigo Testamento. Isso é no tempo da lei, pastor. Nós estamos agora vivendo no tempo da graça. Agora é graça, pastor. Você está completamente equivocado. Porque no tempo da lei era diferente. No tempo da lei era dente por dente, olho por olho. No tempo da lei era quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. No tempo da lei era Malaquias, capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eram 10%. No tempo da lei era muito diferente. Nós estamos vivendo no tempo da graça. E sabe o que é graça? Graça é favor e merecido. Se essa palavra já tinha peso no tempo da lei, santificação, muito mais agora. Porque a graça me faz colher o que eu não mereço colher. E a misericórdia não me deixa colher o que eu merecia colher. Na graça, Jesus disse, se o teu inimigo tiver fome, dá comida boa para ele. Na graça, é diferente. Se ele te obrigar a caminhar uma milha, caminha duas. Se ele pedir a capa, dá túnica também. Na graça, é, você precisa amar os que te perseguem. Você precisa abençoar os que falam mal de você. Na graça, é assim. Na graça, na graça, meu filho. Ananias e Safira tentaram imitar Barnabé. A Bíblia diz que um homem chamado José Barnabé, ele vendeu a sua propriedade, ele trouxe todo o valor da propriedade à casa do Senhor. E Ananias e Safira, tentando imitar, pensando que poderiam enganar Deus, como diziam o saudoso pastor Custódio, bobo é quem pensa que Deus é bobo. E eles combinaram de trazer parte do dinheiro à casa do Senhor. E morreram. Dentro da igreja, no período de três horas, um casal, uma família morre. Porque eles não trouxeram o que era devido ao Senhor. Mas, pastor, eles trouxeram mais de 10%. Pois é. Mas eles enganaram a si mesmo. Porque o pastor Pedro disse, por que você deixou Ananias e Satanás entrar no seu coração? Você vendeu, a propriedade era sua, o dinheiro era seu. Você não precisava trazer à igreja, mas já que você quis trazer, por que você deixou o diabo entrar no seu coração? E você pensou que estava enganando o Espírito Santo? No tempo da graça, querido, é diferente. No tempo da graça, só vai para o inferno quem quer ir para o inferno, porque o preço já foi pago. Jesus já morreu na cruz, no nosso lugar. Ele se fez pecado pelos meus pecados. No tempo da graça, eu posso hoje, a partir de agora, viver uma nova trajetória de vida. Porque Jesus morreu para perdão dos meus pecados. Jesus sofreu para que eu tivesse alegria. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, no tempo da graça, a responsabilidade é muito maior. No tempo da graça, você pode hoje sair daqui vivendo uma nova história, uma vida de santificação. Mas para embasar melhor essa palavra, no tempo da graça, o apóstolo Pedro, o pastor Pedro, escreveu na sua primeira carta, capítulo 1, verso 15. Ele diz assim, Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Presta atenção que Pedro está dizendo que, em toda a maneira de viver, eu preciso ser santo. No meu falar, no meu modo de agir, no jeito que eu trato as pessoas, no jeito que eu lido com as coisas de Deus, eu preciso ser santo, não é só quando eu estou aqui na igreja. Eu preciso ser santo, não é só quando eu estou junto de irmãos. Eu preciso ser santo em todo o tempo, e em toda a maneira de viver. É isso que Pedro estava dizendo. Querido, não adianta viver uma vida de duplicidade, porque Deus está nos chamando a viver santidade. Deus está nos chamando a viver uma vida reta diante do Senhor. Pecado nunca deixou de ser pecado. E Deus trata pecado como pecado. Com Deus não tem negociação. São coisas inegociáveis. Ou você crer e o céu te espera. Ou Jesus mesmo disse, quem não crer, será condenado. A palavra do Senhor é clara. Não adianta viver uma vida de engano, pensando que está enganando a quem. Ou você busca a santificação, e você verá o Senhor. Ou não tem outro jeito de entrar no céu pelas portas. Senhor, quem verá a tua face? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, no teu santo monte? Essa pergunta está no Salmo de número 15, verso 1. E a resposta vem nos versos seguintes, verso 2 e verso 3. Presta atenção. A resposta de quem vai habitar no santuário do Senhor? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. É uma palavra forte, mas é uma palavra necessária. Isso não se aprende na universidade, isso não se aprende em roda de bares. Essas coisas se aprendem na casa do Senhor, porque a igreja do Senhor é coluna e firmeza da verdade. A igreja do Senhor está fundamentada sobre a verdade, sobre a palavra. Aquele que anda sinceramente, sem cera. A palavra sincero vem disso. Sem cera. Aquele que fala a verdade no seu coração e pratica a justiça. Veja só o verso 3. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Como eu sou semi-analfabeto, bonita essa palavra, opróbio. O que quer dizer? E eu fui para Aurélio. E Aurélio diz que o opróbio é defamação, é desonra. Aquele que desonra o seu irmão, não entra no tabernáculo do Senhor. Mas aquele que não aceita nenhuma difamação, nenhuma desonra contra o seu irmão, esse vai morar no céu. Como nós avaliamos isso? Como nós pesamos essas situações? E aí o profeta Miqueias, no capítulo 6, verso 11, ele faz uma pergunta a si mesmo e diz, seria eu limpo com balanças falsas e com uma bolsa de pesos enganosos? Miqueias está dizendo, será que eu posso viver em santidade se eu tenho dois pesos e duas medidas? Será que eu posso viver uma vida de santificação se eu misturo as coisas? Se eu tenho balança enganosa, que pesa de uma forma para alguém e de outra forma para outro? E aí Salomão também, endossando isso, no seu livro de sabedoria, provérbios, capítulo 11, verso 1, Salomão diz assim, balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Salomão está dizendo, querido, que Deus não aprova essas situações, dois pesos, duas medidas, para fulano pode, para beltrano não pode. Não, querido, a porta continua estreita, e a Bíblia diz que apertado é o caminho que leva à salvação. A porta larga, são muitos que entram, mas se você quer entrar no céu pelas portas, Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus não é um caminho, ou Jesus não é um atalho, Jesus é o único caminho. Se você quer entrar no céu pelas portas, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única coisa que traz liberdade é a verdade. O resto é engano, é balela, é conto de vigário, é papo para boi dormir, e aqui não tem boi. Nós lidamos com a verdade, e a verdade é, Jesus é a única esperança, Jesus é a única saída para este mundo. E a pergunta continua, Salmo 24, verso 3, Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Deus nunca deixa ninguém sem respostas. E a resposta vem no verso 4 e verso 5, Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma a vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor, e a justiça do Deus, da sua salvação. Não tem outro jeito, nós precisamos ser conhecidos, como discípulos de Jesus, nós precisamos exalar o perfume de Jesus Cristo, e a resposta é, aquele que é limpo de mãos, que é puro de coração. Eu vejo tanta gente, dizendo que ama a Deus, mas não fala a verdade, porque as suas atitudes, envergonham o nome de Deus. Nós somos conhecidos, como povo de Deus, nós somos conhecidos, como nação santa, povo eleito, escolhido do Senhor, e se queremos fazer jus, a este nome, precisamos andar em verdade, com pureza de coração. Que não entrega a sua alma a vaidade, nem jura enganosamente, palavras fraudulentas, palavras mentirosas, juram pecando, falam, mas não tem certeza do que estão dizendo, e nós precisamos entender, querido, que quando nós somos limpos de coração, a palavra nos afirma, este receberá, a bênção do Senhor, e a justiça, do Deus, da sua salvação. salvação, se prepare, porque, a sua decisão, de santificação, de viver uma vida em santidade, vai atrair, a justiça de Deus, e a bênção do teu Deus, e a tua salvação, não só, sobre a tua vida, mas também, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua descendência, é o que eu profetizo, nesta hora, que a bênção do Senhor, vai te alcançar, por onde você andar. E muitas das vezes, nós avaliamos, pela aparência, a gente olha, e a gente cria, uma falsa verdade, ou o que aconteceu, com o profeta Samuel, o homem de Deus, mas quando Deus, fala com Samuel, Samuel, vá a casa de Jessé, o Belemita, porque, dentro dos filhos de Jessé, eu já escolhi, eu já separei um, que será, o novo rei, do meu povo, Samuel, ouviu, o que Deus falou, ele foi para a casa de Jessé, só que Samuel, não teve, o discernimento, de continuar, ouvindo, a voz do Senhor, meu irmão, sabe qual é, o propósito, de Deus na sua vida, é a cada manhã, te revelar coisas novas, a cada dia, Deus tem coisas novas, para você, não pense, que você já sabe tudo, que Deus queria falar com você, não, a palavra do Senhor, diz, que a misericórdia do Senhor, elas não tem fim, elas se renovam, a cada manhã, a cada manhã, Deus tem coisas novas, para falar com você, a cada manhã, Deus tem tesouros novos, para entregar para você, Samuel esqueceu disso, ele foi, e numa visão humana, numa visão de homem, ele olhou, Eliab, e disse, certamente, está perante o Senhor, o seu ungido, quando ele olha para Eliab, pastor, ele pensa, que por causa do porte atlético, de Eliab, ser um homem, segundo o coração de Deus, mas não é assim, que a palavra, nos fala, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e verso 7, está escrito, porém, o Senhor disse, ao profeta Samuel, não atentes, para sua aparência, nem para a grandeza, da sua estatura, porque eu o tenho, rejeitado, porque o Senhor, não vê, como vê o homem, pois o homem, vê, o que está diante dos olhos, porém, o Senhor, olha para o coração, tem gente, pensando, que se usar, trajes de evangélicos, vão mexer no coração de Deus, tem gente, pensando, que se cantar, um louvor ao Senhor, quando na realidade, são frases soltas, são melodias, que não tem acorde espiritual, pensa que está agradando ao Senhor, não, Deus falou, eu, o Senhor, conheço, o coração, eu olho, para o coração, eu quero te dar um conselho, comece hoje, a viver, uma vida melhor, consciente, de que, em todo o tempo, Deus está olhando, e sondando, o nosso coração, Deus não olha, como o homem olha, o homem olha, para a aparência, Deus não olha, para a aparência, pode ser bonitinho, ou pode ser menos bonito, Deus não está preocupado, com isso, Deus já está olhando, para a essência, Deus olha, para o coração, ele olha, para a abinadab, e o Senhor diz, nem a este, tenha escolhido o Senhor, ele pensou, então, deve ser Samar, é o terceiro, mais bonito, mais forte, dessa família, e o Senhor disse, tampouco a este, tenha escolhido o Senhor, mas, mas, quando chega Davi, o Senhor fala, para Samuel, levanta-te, e unge-o, porque, este mesmo é, talvez, alguém olhe para você, e diga assim, nesse, eu não aposto, um centavo, mas, Deus, não está olhando, para aqueles, que estão te julgando, e que estão dizendo, quanto pagam, na banca, por você, Deus está olhando, para o teu coração, eu quero ser profeta de Deus, nessa hora, nesse lugar, Deus está levantando, nesta congregação, homens e mulheres, que farão, a diferença, não só nesse país, mas no mundo, Deus está levantando, profetas, e profetizas, que não temerão, a palavra do homem, que não terão medo, de encarar tribunais, e falarão a verdade, Deus está, separando, da vis, no nosso meio, aleluia, 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 presta atenção, em uma coisa, você, não é esse, bolo de carne, você, é, um espírito, que tem, uma alma, e que habita, em um corpo, tem gente, preocupado, com o que não é, com a aparência física, e tudo isso, é muito bom, eu não estou dizendo, que é para você, andar relaxado, não é nada disso, não coloque, palavras, na minha boca, que eu não falei, você tem que andar, direitinho sim, mas, isso não é tudo, porque é o homem, interior, eu sou, um espírito, que tem, uma alma, uma consciência, e que habita, num corpo, mas, o corpo, é só, um envelope, quando Deus, criou o homem, Deus, pega do pó, e forma o homem, mas, o homem, não tinha vida, e Deus, soprou, do seu espírito, sobre o homem, e o homem, se tornou, alma, vivente, e a bíblia, é bem clara, com relação a isso, o pó, volta ao pó, mas, o que veio de Deus, volta, a presença de Deus, para julgamento, então, preste atenção, numa coisa, essa carne bonita, que você passa creme, que você vai para a academia, para malhar, que você gasta horas e horas, cuidando dessa carne, ela vai voltar para o pó, mas, o espírito, que você precisa alimentar, e que muitas das vezes, você investe horas, e horas na academia, mas, não para, o momento, para orar, para ler a palavra, para buscar em Deus, você precisa, se preocupar com isso, porque, você, é imortal, o espírito, vai prestar conta a Deus, a natureza, a essência do homem, é espiritual, não é física, um homem, é um espírito, e tem gente, alimentando a carne, o tempo todo, que é mortal, e esquece de alimentar, o que é espiritual, você precisa, ouvir, o conselho, que Deus deu, para Josué, a luta, era grande, os confrontos, eram muitos, e Deus, deu uma receita, para Josué, Josué, capítulo 1, verso 8, Josué, medita, na minha palavra, medita, na minha lei, de dia, e de noite, tendo cuidado, de guardar, tudo, quanto nela, está escrito, porque assim, você fará, o teu caminho, prosperar, e tudo, te irá bem, mas tem gente, que já acorda, de manhã, e vai para o WhatsApp, e vai para o Facebook, e vai para tanta coisa, mas não tem coragem, de pelo menos dizer, Deus, eu te agradeço, porque eu amanheci com vida, faz tanta declaração, de elogios, a tantas pessoas, mas não tem coragem, de dizer, Deus, eu te amo, Deus, tu és o Senhor, da minha vida, eu sou teu, eu quero falar com você, que tomou uma decisão, de servir a Jesus, você que estava longe, você que está voltando, para Jesus agora, ou você que está, declarando Jesus, como seu Senhor, escreva aí uma frase, eu recebo, está aí na tela, 21, 9, 7, 5, 5, 1, 4, 4, 4, mando atizar, dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus, nós vamos abençoar a sua vida, eu quero orar por você, Pai, eu entrego essas vidas, que declararam, Jesus como Senhor, que a partir de agora, haja uma mudança, uma transformação, sobre a vida dessas pessoas, nós declaramos a bênção do Senhor, em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.